Hoje celebramos a solenidade, a festa, em honra à Nossa Senhora do Carmo. No Evangelho, nós temos um exemplo muito fiel ao serviço que a Virgem Maria Nossa Senhora do Carmo está disposto a apresentar a nós. Jesus na cruz olha para o discípulo amado e confia a ele, a sua mãe. E olha para a sua mãe e confia a ela, o seu discípulo amado. O seu discípulo amado que pode ser todos nós, que representa a cada um, a cada um de nós, esse discípulo que na sua pequenez, na sua história, se faz pequeno, mas para representar grandes coisas. Hoje celebramos a honra, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Na primeira leitura, nós tivemos conhecimento um pouco da história do profeta Elias. O profeta Elias, que é o pai espiritual da Ordem do Carmo. Este profeta, um dos maiores, se coloca numa condição muito semelhante a nós, pequenos. Ele sobe ao monte, e no monte ele se prosta, se coloca de cabeça entre os joelhos e pede a teu servo. Sobe e olha em direção ao mar. O servo não compreende ainda esta missão, Mas, ao repeti-la sete vezes, contempla uma pequena nuvem, que para nós depois se tornou a representação da Virgem Maria. Mas esta pequena nuvem representava muito mais. Pois após o seu servo dizer que viu uma pequena nuvem, Elias indiretamente te dá uma nova missão. Corre a Acabe, o rei, e peça para que ele atrele os cavalos, e desça do monte Carmelo, pois senão a chuva, a tempestade que está para chegar, o impedirá. A chuva vem daquela pequena nuvem, daquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela pequena nuvem vista ao longe, mas que para Elias, que confiou, ele já sabia que aquela pequena nuvem seria uma grande chuva para o povo que estava necessitando, estava no deserto, na seca. O discípulo amado, contemplado por Jesus da cruz, representa para nós também esta missão, essa pequena nuvem, que confia e acolhe a Mãe do Senhor, acolhe a Virgem Maria. E ao acolher esta mulher, a Mãe de Deus, Ele realiza o mesmo plano, que é realizado na segunda leitura, onde nós escutamos que Deus, amando o povo, amando os teus filhos, envia o Seu Filho. E ainda mais, para nos tornar filhos dEle, confirma com o envio do Espírito Santo. Deus é nosso Pai, e nós somos filhos de Deus por graça. Nós não merecemos, mas pela graça de Deus, nós somos. e nessa alegria de ser Filho de Deus, de ser confirmado pelo Espírito Santo, na alegria de hoje celebrar a Mãe de Deus, Nossa Senhora do Carmo, que para nós carmelitas, em especial, tem o título de Irmã, Irmã dos Carmelitas, pois nós nos chamamos, Irmãos da Bem-Aventurada, Virgem Maria do Monte Carmelo, a Senhora do Lugar, a Virgem, a Mãe de todos nós, e Irmã de todos os carmelitas, seja os freis, as monjas, as irmãs, seja qualquer forma de devoção, que você tenha Nossa Senhora do Carmo, você faz parte desta família do Carmelo, e pode chamar Maria, além de Mãe, de Irmã, além de Mãe, de Irmã, e de Senhora, Senhora do nosso lugar, Senhora da onde nós estamos, e através dessa graça, de poder nos chamarmos de Irmão de Maria, de grande família carmelitana, de filhos, de Deus, nós temos plena certeza, que a graça de Deus para conosco, nunca se acabará, seja pelos exemplos filiais, que nós temos, na Carta de Gálatas, seja pela nossa proximidade, a ordem de Nossa Senhora, seja pela Irmandade, que nós hoje contemplamos, e assim possamos nos chamar, com certeza, de irmãos, filhos, mas também irmãos, que essa mesma graça, contemplada pelo profeta Elias, no Monte Carmelo, a pequena nuvem, que ao longe, do tamanho da mão de um homem, surgiu, a pequena nuvem, mas o grande sinal, da presença de Deus, que nunca, jamais, nos abandonará, sejamos felizes sempre, por ter a graça, de sermos, filhos, irmãos, seja nesses momentos, e dificuldades, que nós enfrentamos hoje, esse grande mal, que nós lutamos, para superar, esse grande mal, que nos atormenta, a cada instante, essa pandemia, esse distanciamento, que nós sofremos, mas possa ter certeza, assim como, o profeta Elias, nosso pai espiritual, teve a certeza, de contemplar, a pequena nuvem, e vendo, essa pequena nuvem, ele assumiu, a verdade, possamos nós, também, contemplar, esse pequeno sinal, no dia de hoje, dia 16 de julho, cujo qual, celebramos, Nossa Senhora do Carmo, esse pequeno sinal, de amor, à Virgem Maria, que todos nós, juntos, como filhos, e como irmãos, iremos, superar, este mal. Amém.